Bom, uma homenagem mais do que justa, né? Quando se fala em cultura, quando se fala em política pública voltada à cultura, e músicos, quanto isso representa em nossa cidade. Então, vamos falar agora da nossa querida amiga Giordana Galvão Lube. Começou a estudar no conservatório Som e Ritmo em 1984. Tocou na banda musical do Colégio Marista, Colégio Santa Maria e Colégio Ideal. Começou a trabalhar com música em 1995, como maestrina da banda musical do Colégio Santa Maria. Até 2009. É pedagoga, é especialista em arte e educação, graduada em licenciatura em música pela Unimes de Santos. Tem algumas imagens que vocês vão nos acompanhar. Está cursando pós-graduação e regência orquestral também em Santos. Estudou regência com o maestro mineiro João Batista Gonçalves, entre outros. Foi maestrina da banda musical de Cascavel, coordenadora e professora da Escola Municipal de Música. Desde 2004, é coordenadora pedagógica e artística do Festival de Música de Cascavel. Maestrina fundadora da Orquestra de Flauta Doce, 2006, e da Orquestra Sinfônica de Cascavel, em 2003. Até o momento, né, regendo. Desde 2010, leciona no curso de licenciatura em Música da Universidade Unipar. Também é coordenadora do setor de música da Secretaria Municipal de Cascavel, desde o ano de 2007. Coordena também o programa Cultura em Ação, no SESP, que oferece 21 oficinas diferentes em 11 lugares da cidade, atingindo diretamente mais de 2 mil pessoas. e tem constituído grupos artísticos como Cia da Dança, Cia de Danças Urbanas, Cia Sênique e outros grupos de atividades coletivas que representam nossa cidade. A Orquestra Sinfônica tem realizado grandes eventos na série Volta ao Mundo, com histórico de lotação máxima em todas as noites de apresentação, agregando centenas de artistas locais de várias linguagens. Sob seu comando, A Orquestra participa do programa Orquestrando o Brasil, do maestro João Carlos Martins, o que rendeu a grande oportunidade de reger a Orquestra Sinfônica Baguiana do Teatro Municipal de São Paulo. Dia 23 de julho agora deste ano, né? Inclusive, ficamos muito felizes e orgulhosos. Olha só, mostra algumas imagens, inclusive, né, Jordana? Falando um pouquinho do nosso trabalho também, uma grande honra de ter sobre a sua regência o Ecos da Tribo, uma banda que eu fiz parte, né, e faço parte do coração e na alma com os meus queridos amigos. Ao Volta ao Mundo do Rock, tivemos a nossa música tocando e foi muito legal, uma nova releitura, e foi lindo e maravilhoso, todo o evento, todo o espetáculo com grandes artistas. E mostra realmente a vontade, a determinação histórica que você conduz. Eu sempre digo o seguinte, tem que amar o que faz, tem que ter vontade, determinação e atitude de vencedor. E você é uma vencedora, que você não tem, não mede esforço para conquistar o teu espaço, de conquistar com verdade, com carinho, respeito a todo mundo, agrega, né? A gente estava agora conversando com o Jefferson também do Coral, e a Antônia também, a gente vê que o belíssimo trabalho que é feito, juntamente com os amigos, e o quanto a cultura se valoriza com o teu trabalho. Então, na verdade, o teu respeito pela música é independe, né? A tua qualidade musical é fantástica, mas a tua vontade de determinação é muito maior ainda, né? Porque a gente gosta do que faz. Então, com isso, eu que fico grato. Na verdade, quando nós fazemos homenagens, eu me sinto homenageado por ser músico, por ser teu amigo, juntamente com o Rubens, tua família, a tua família que participa da tua vida musical também, que canta junto, tocam juntos. E cada volta ao mundo que acontece no teatro, se for em filho, eu falo, caramba, que legal. Mais um grande espetáculo com lotação máxima, e o cunho social, com quilos de alimento no perecível, ou mesmo na causa animal também, que eu defendo. Você também colocando também à disposição lá, as rações para os cães abandonados na cidade, com as ONGs e protetores. Então, parabéns a você, parabéns a tua família, parabéns por essa vontade e determinação que você leva à cultura na cidade de Cascavel. Bom, podemos fazer essa homenagem justa e legítima. Agradeço aos demais vereadores por a votação desse requerimento 233. Seria isso, meu muito obrigado. E parabéns pelo teu belíssimo trabalho. E vamos avançando no Cascavel, na cultura, na música, em tudo que é bom. O que faz bem para as pessoas, por que não? A música, literalmente, nós falamos, só traz energia boa, e, na verdade, em qualquer momento que nós tenhamos na nossa vida, só traz momentos maravilhosos. Eu, como cantor, fico muito grato, como compositor também, fazer essa justa homenagem a você. Obrigado, Jordana. É realmente um prazer, e é difícil até segurar a emoção, quando a gente tem um reconhecimento público, é muito gostoso a gente receber uma homenagem, ou o parabéns. O artista, ele recebe muito parabéns, não é verdade? Depois das suas apresentações. Mas esses parabéns nem sempre são muito honestos. Agora, eu sinto que aqui ele é verdadeiro. Há muitos anos nós somos amigos, Serginho, e estamos nessa caminhada. Eu gostaria de falar, basicamente, três coisas. Primeiro, que eu devo à minha família a oportunidade de poder ter estudado arte, música, teatro, dança. A minha família me possibilitou isso. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, eu não nasci com talento. Esse talento se desenvolveu durante a minha história. E por que a minha família me deu essa possibilidade? Gostaria eu que todos tivessem essa oportunidade de ter acesso à cultura, à arte e ao esporte também, que nem todos têm. Em segundo lugar, que sim, eu acho que tenho meus méritos e minhas qualidades, mas nunca estou sozinha. Vocês viram que não tem como eu fazer meu trabalho sozinha. Eu regero uma orquestra, eu preciso de um grupo que esteja sempre comigo, que compre as minhas ideias, que a gente trabalhe em conjunto. Eu preciso de todos os meus colegas que fazem o trabalho dos bastidores, que não estão lá no palco, não estão nas fotografias, mas que fortalecem e dão condições para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível. Então, eu quero agradecer a todos, a todos que participam, as centenas de músicos que já passaram pelas minhas mãos, mas que sem eles eu não sou nada. Então, meu trabalho não existe. Então, a coletividade. E, por último, quero agradecer aos vereadores, essa casa, por estar reconhecendo o trabalho dos trabalhadores da cultura e do esporte. Porque eu realmente acredito que não há outras possibilidades melhores do que o esporte e a cultura para a construção de um ser humano melhor. E, como diz a minha antiga professora Consuelo Espoladori, um político bom, inteligente, ele percebe que só a cultura e o esporte também dão aplauso. Ela fala isso muito. E é verdade. Vocês não concordam? A saúde dá aplauso para um governante? A segurança só dá problema, não é verdade? Agora, quando você vê um teatro lotado, é só aplausos. Quando você vê o trabalho do colega Hélio, que foi homenageado, é só aplauso. Então, realmente, é reconhecer o trabalho de quem traz alegria ou modifica a vida do ser humano, criando novas possibilidades. Então, realmente, estou feliz. Muito obrigada. E agradeço novamente a homenagem. Obrigada. 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 Obrigado.